Hoje eu vou compartilhar com você uma oração poderosa para fazer aquela pessoa especial te procurar hoje mesmo. Se você deseja que ele sinta uma necessidade urgente de falar com você, de estar ao seu lado, essa oração é perfeita para você. Lembre-se que a força da oração está na fé e na energia que você coloca nela. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de começarmos, encontre um lugar tranquilo onde você possa se concentrar e se conectar verdadeiramente com as suas intenções. Sente-se ou deite-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, permitindo que o seu corpo e a sua mente relaxem completamente. Sinta o seu corpo ficando pesado e a sua mente leve. Cada respiração deve ser profunda e lenta, preenchendo seus pulmões de ar e soltando suavemente. Faça isso algumas vezes até sentir uma sensação de calma e tranquilidade. Para a oração funcionar, a sua mente precisa estar em paz. E você consegue fazer isso suavizando a respiração e também relaxando o seu corpo. Então relaxe. Relaxe. E agora vamos começar. Agora, ainda de olhos fechados, visualize a pessoa que você deseja que te procure. Imagine que a pessoa está na sua frente, olhando diretamente nos seus olhos, com um semblante de saudade e desejo. Sinta a conexão entre vocês dois, como se houvesse um fio de energia ligando vocês. Um fio que sai do seu terceiro olho, que é a região entre as sobrancelhas, e que vai até o terceiro olho dessa pessoa. Vocês estão unidos por esse fio de energia. Concentre-se agora no rosto dele, nos olhos, no jeito como ele te olha. Veja que ele está agora te olhando com um olhar apaixonado. Ele está olhando para você com paixão nos olhos. Sinta o amor e o desejo emanando dele. Veja cada detalhe no rosto dele. O brilho nos olhos, o sorriso. Imagine ele agora com um olhar de admiração, encantamento, carinho e desejo. Ele está encantado por você. Agora, com os seus olhos ainda fechados, nós vamos iniciar a oração. Ouça atentamente o que eu vou falar. Ó forças do universo, eu invoco a sua magnífica presença em minha vida. Eu peço que nesse exato momento, a pessoa sinta uma urgência incontrolável de me procurar, de falar comigo, de estar comigo. Que o seu coração seja inundado por um sentimento profundo de saudade e que sua mente seja tomada por pensamentos a meu respeito, fazendo com que a única solução seja me procurar agora mesmo. Peço que todas as barreiras, todos os obstáculos que nos separam sejam imediatamente removidos. Que a distância entre nós se torne inexistente. Que as dúvidas e incertezas se dissipem como nuvens ao vento. Que a pessoa não encontre paz e nem sossego até que esteja em meu lado novamente. Que a sua alma se agite e seu espírito se move em minha direção. Que ele se desespere por amor a mim, dominando os seus cinco sentidos, seu corpo e sua alma, fazendo com que ele sinta todo o amor e paixão que tem por mim. E faça a pessoa se desesperar ao ponto de não aguentar de vontade de me ver e que me procure agora mesmo. Faça com que a pessoa não consiga parar de pensar em mim. Que não consiga parar de sentir saudades de mim. Que ele não pare de sentir amor e carinho por mim. E que ele não pare de sentir desejo por mim. Eu peço que vire a cabeça dele para que ele me ame plenamente, plenamente, verdadeiramente, que faça ele sentir um amor tão forte por mim como nunca sentiu por mais ninguém. Que ele não consiga parar de me amar, de me desejar e que venha me procurar imediatamente, agora mesmo. Eu peço que o universo haja em meu favor, fazendo com que a pessoa não consiga fazer mais nada em sua vida até que venha até mim. Que ele não consiga mais comer, beber, andar, descansar, trabalhar, se concentrar. Que não consiga pensar em outra coisa que não seja eu. Que ele só consiga ficar bem e tranquilo quando eu estiver na minha presença. E por isso ele vai me procurar imediatamente, desesperado, louco de amor e paixão. Me dizendo que me ama e que quer ficar comigo. Que quer me amar para todo sempre. Ser meu homem, meu fiel companheiro, estando sempre ao meu lado e fazendo tudo para que possamos ser felizes. Ele vai vir rastejando, carinhoso, gentil, amável e disposto a me dar todo o seu amor. Faça ele se afastar de todas as pessoas que possam atrapalhar a nossa relação. Faça ele se afastar dos amigos que o influenciam a errar e a não ficar comigo. Faça ele se afastar dos familiares que criticam a nossa relação e que tentam nos impedir de ficarmos juntos. Faça ele se afastar de todas as mulheres que tentam desviá-lo do caminho do nosso amor. Peço que domine a mente e o coração dele e o faça esquecer todas as mulheres que já estiveram com ele. Que ele tenha desprezo por qualquer outra mulher que não seja eu. Que não consiga sentir desejo por nenhuma outra mulher. Porque apenas eu terei esse poder. Ele só vai ter olhos para mim. Só vai ter amor e paixão por mim. Só vai ter carinho e desejo por mim. Ele só vai conseguir se relacionar comigo porque ele está dominado pelo meu amor. Eu peço que atenda o meu pedido de fazer ele se desesperar e me procurar agora mesmo. Completamente dominado pelo amor por mim. Totalmente dominado pela vontade de me ver e de estar comigo. Totalmente dominado pela saudade de mim e pelos meus beijos. Louco para me amar e me ter em seus braços. Eu confio no seu poder e eu sinto que você já está nesse momento soprando o meu nome no ouvido da pessoa. dominando os seus cinco sentidos e fazendo ele pensar em mim o tempo todo e sentir um amor avassalador por mim. E logo ele estará batendo a minha porta apaixonado. Se declarando para mim e me pedindo para ficar com ele para sempre. Agradeço a sua ajuda poderosa e sei que tu vais atender ao meu pedido. Assim seja, assim será e assim está feito. Agora você pode ir voltando e pode abrir os olhos. Se você chegou até aqui escreva nos comentários Eu acredito Eu recebo E eu agradeço Eu acredito Eu recebo E eu agradeço Eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos sobre lei da atração e telepatia para o amor. Até!